Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal Rotina da Ari. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse maravilhoso shampoo em barras de Ora Pronobis. Venha comigo pessoal! Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para vocês não perderem mais nenhuma notificação. Então pessoal, no liquidificador vocês vão estar colocando 400ml de água morda, 10 folhas de amora e vai triturar isso muito bem até dissolver todas essas folhas nessa água, ok? Pessoal, esse shampoo é maravilhoso, eu já usei, já testei e amei o resultado. Logo no final do vídeo vocês vão ver o resultado desse shampoo no cabelo da minha filha. Agora pessoal, vocês vão acrescentar um galho de manjericão. Caso você não tenha manjericão fresco na sua casa, você pode estar comprando em lojas de remédios naturais e estar utilizando em Natura aquele manjericão seco. Aí você pode estar colocando duas colheres de sopa de manjericão seco, tá ok? Vocês vão acrescentar também 30 folhas de Ora Pronobis. Vão triturar isso tudo muito bem, tá ok pessoal? Agora nós vamos coar essa mistura para tirar qualquer tipo de resíduo que possa ficar grudado em nossos cabelos, ok? E logo depois que eu terminar de passar esse líquido na peneira, eu vou estar acrescentando nessa panela dois sabonetes de camomila e dois sabonetes febo, glicerinado. Mas pessoal, eu vou dar uma dica aqui muito boa para vocês, tá ok? Se vocês encontram na cidade de vocês a base de glicerina de um quilo, vocês podem estar acrescentando aí na receita de vocês. Em vez de dois, quatro sabonetes, pode estar acrescentando meia barra da base de glicerina. Mas como eu já tinha esses sabonetes de camomila na minha casa, eu resolvi usar eles mesmo, ok? Ok. Pessoal, já estou terminando de peneirar esse líquido e tirar todos os excessos. Estou acrescentando aqui, como eu disse para vocês, os dois sabonetes de camomila e o sabonete glicerinado, tá ok? Só uma dica bem válida, o sabonete glicerinado, ele derrete por inteiro. Já esse sabonete de camomila que eu coloquei, ele ainda fica com os resíduos, tá ok? Então, eu levei para o banho-maria, mexi isso muito bem, até dissolver completamente ou quase completamente. Levou mais ou menos uns 20 minutos esse processo. Então, eu indico que no lugar de outros tipos de sabonete, você possa estar acrescentando aqui quatro sabonetes glicerinado. Pode ser de qualquer marca ou, como eu disse, a base de glicerina, que seria o ideal aqui nesse momento. Porque eu gosto de fazer esse processo no banho-maria. Para não aquecer diretamente esses meus ingredientes e o calor fazer perder as propriedades dos produtos naturais que eu acrescentei no meu shampoo em barras, ok? Dando continuidade na receita aqui, pessoal, eu tirei essa panela do banho-maria, ok? E eu vou estar acrescentando aqui os próximos ingredientes. Então, aqui eu estou acrescentando 30 ml de vinagre de maçã orgânico, 30 ml de bepantol líquido, 30 ml de azeite de oliva e 30 ml de soro fisiológico. Vamos mexer tudo isso muito bem. Caso você não tenha alguns dos ingredientes que eu citei na receita, não é necessariamente colocar. Eu só coloquei para potencializar o meu shampoo em barras, tá ok, pessoal? Aqui também eu vou estar acrescentando uma colher de café, aquela bem pequenininha de bicarbonato de sódio. Também vou estar acrescentando aqui uma xícara de chá de açúcar, qualquer tipo de açúcar. Isso vai servir como glicerina para a nossa receita, tá ok? Então vai potencializar a glicerina que falta na nossa receita. Mexe, mexe, mexe muito bem, mistura muito bem todos esses ingredientes. Como está morninho a nossa receita, o açúcar vai desmanchar bem facinho ali, ok, pessoal? Depois de mexer isso muito bem, eu vou estar acrescentando aqui 10 gotinhas de essência. Vocês podem estar acrescentando na preferência de vocês ou não acrescentar. Fica a critério de vocês. Bem cheirosinho, bem gostoso. Então, meus amores, aqui já está pronto, tá ok. Vou ter que colocar em um recipiente para poder secar esse shampoo. Como eu não tenho as forminhas bonitinhas, tudo certinho, vou estar colocando nessas formas aqui mesmo. Eu não untei com nada, tá ok. E lembrando que devido eu ter só essas formas para colocar, eles vão sair fino. Então, quanto mais estreita as suas formas for, tanto de largura quanto de comprimento, mais altinho vai sair esse sabonete. Então, se vocês tiverem condições e puderem comprar a forma, beleza. Se não tiver, vocês podem estar colocando no copinho descartável, aqueles copinhos de massa, que eles vão ficar no formato bem bonitinho. Mas como eu não tenho na minha casa, vai, a gente tem que dar um jeito, né, vai nessas formas mesmo. Mas deu certo, viu, pessoal? Ficou super, super, super da hora e eu gostei. Aqui eu já estou terminando de passar para as formas, né, e eu vou dar leves batidinhas nessas formas para sair todo aquele ar de dentro do meu shampoo. Porque senão ele vai ficar com muitas bolhas dentro e vai ficar com formato de pudim, não é legal, né? Então, eu dou várias batidinhas até sair todas aquelas bolinhas da receita, ok? Então, vocês, quando vocês estiverem fazendo, vocês prestarem atenção, vocês vão ver que fica várias bolinhas na receita, ó, na forma. Então, a gente dá umas batidinhas para essas bolinhas estourar e ficar com formato mais bonitinho o nosso shampoo. Eu vou ensinar vocês a fazerem também um maravilhoso sabonete para pele. Para pele oleosa, para pele seca, para quem tem acne, para hidratar a pele, vocês vão gostar bastante. Na realidade, só falta eu editar o vídeo e jogar aqui para vocês. Então, eu vou jogar esse vídeo primeiro, amanhã eu edito o outro vídeo e já jogo o outro vídeo, tá ok, meus amores? Eu deixei o meu shampoo secar por mais ou menos umas 12 horas, tá ok? Aqui eu estou tentando cortar eles todos do mesmo tamanho, para depois deixar eles secarem mais um pouco nessa bandeja que vocês estão vendo no vídeo. Então, eu já desenformei um pouco, agora eu estou desenformando o resto para vocês verem. Aí, pessoal, o que eu tive que fazer? Virar a forma ao contrário e dar umas batidas fortes nela, para poder soltar o sabonete de dentro delas e soltou. Ficou muito bonito, está muito cheiroso. Eu vou deixar secar mais um pouco, porque ele ainda está molhado. E ficou com formato de mousse, devido eu ter acrescentado tanto o sabonete glicerinado quanto o sabonete normal de camomila, né? Por isso que eu disse para vocês que eu indicaria muito vocês colocarem só o sabonete glicerinado, quatro sabonetes glicerinados na receita, ok? Então, pessoal, aí está o resultado do nosso shampoo em barra, muito potencializado, um shampoo bomba mesmo, indicado para queda capilar, para quem tem o cabelo oleoso, indicado para quem tem o cabelo fino, bem fininho, sabe? Porque ele nutre muito os fios e dá um aspecto de fios mais grosso e resistente. Como vocês podem ver, eu cortei eles bem grande, vou deixar eles secarem agora mais um tempo e logo mais eu volto aqui mostrando para vocês o resultado desse shampoo maravilhoso no cabelo da minha filha. Então, pessoal, como prometido, estou eu aqui lavando o cabelo da minha filha com esse shampoo em barras. Estou mostrando para vocês que ele realmente espuma, espuma bastante. Estou esfregando bem o couro do cabeludo dela com as pontas dos dedos e vou trazer para vocês agora o resultado. Eu só passei um creme de pentear e bati o secador para estar trazendo o resultado para vocês. Como vocês podem ver, o cabelo dela ficou muito brilhoso, está bem nutrido, bem soltinho, está uma delícia de pegar no cabelo dela, gente. Eu amei o resultado, tanto no cabelo dela, das irmãs dela e no meu cabelo também. E ela também gostou bastante. Pediu até para fazer uma franjinha. Agora vamos falar do benefício da Ora Pronobis para o nosso cabelo. A Ora Pronobis auxilia na hidratação do cabelo. Essa planta é ótima para os cabelos, pois apresenta boas quantidades de vitamina A, retinol, melhora a queda do cabelo, diminui a oleosidade excessiva do couro cabeludo, fortalece os fios, melhora o ressecamento do cabelo, ajuda no crescimento e também trata o dubo capilar. Vamos falar também do Alecrim. Os agentes obtidos do Alecrim atuam melhorando a circulação sanguínea e estimulam a regeneração das células, folículos, pilosos, a fim de estimular o crescimento do cabelo. Também possui efeito anti-inflamatório, o que pode auxiliar no tratamento de algumas dermatites do couro cabeludo. Agora vamos falar também dos benefícios da folha da Amora ao nosso cabelo. Promove limpeza e hidratação dos fios e do couro cabeludo, deixando-os com mais brilho e luminosidade por muito mais tempo. É um ótimo regenerador do couro cabeludo, ideal para cabelos frágeis e quebradiços. Os benefícios do manjericão ao nosso cabelo. O manjericão é rico em propriedades antioxidante, anti-inflamatória, antissépticas, antibacteriana e contém ainda elevadas quantidades de vitamina A e K, ambas essenciais para manter os fios nutridos, acelerar o seu crescimento e deixá-lo mais forte e brilhante. Benefícios do vinagre de maçã para os cabelos. Fios brilhantes. Ao baixar o pH do cabelo e torná-lo ácido novamente, as escamas da fibra capilar são fechadas, selando a cutícula capilar e permitindo que o reflexo da luz promova um efeito super brilhante nos fios. Reduz o frizz, é desembaraçador e traz definição aos cachos. Quais são os benefícios do B-Pantol ao cabelo? Ele traz um efeito condicionador e hidratante de longa duração, previne danos aos cabelos, melhora o condicionamento de cabelo seco e danificados e reduz a formações de pontas duplas, melhora a penteabilidade e dá mais volume ao cabelo. Então, pessoal, eu deixei aqui para vocês todas as propriedades desse shampoo em barra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Beijo, beijo, beijo. Bye! Beijo, beijo, beijo.